O ministro Edson Fachin manda denúncia contra o PMDB da Câmara ao juiz Sérgio Moro. Vídeo mostra criminosos executando vítima em porta-malas e incendiando o veículo em São Paulo. Família americana desaparece no Pará depois de um ataque de piratas. Menino de 3 anos é atingido por tiro na cabeça dentro de casa da Baixada Fluminense. Nunca imaginaria estar por dentro de um telhado para poder afetar uma cabecinha pequenininha dentro de casa. O governador do Rio vai cobrar da justiça explicações de ministro que criticou o comando da segurança no estado. Banco vai pagar 10 milhões de dólares à prefeitura de São Paulo por movimentar dinheiro desviado pelo ex-prefeito Paulo Maluf. Cinco vítimas de terrorista em Nova Iorque eram argentinos que comemoravam o aniversário de palmatura. O presidente argentino Maurício Macri lamentou as mortes. MEC diz que prova de redação do Enem ainda pode ser zerada se o texto desrespeitar direitos humanos. O candidato estará diante de dois cenários possivelmente negativos. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um ex-cozinheiro da Fundação Casa foi preso em flagrante na Grande São Paulo por armazenar fotos pornográficas de menores no computador. Ele foi denunciado por uma família de quem era amigo há muitos anos. É gravíssimo o estado de saúde do menino de três anos que foi baleado enquanto brincava com os irmãos dentro de casa em São João de Meritim, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo o hospital, caso a criança sobreviva, ficará com sequelas. O governador Luiz Fernando Pesão disse hoje que vai exigir na Justiça que o ministro Torquato Jardim explique as declarações que deu sobre o comando da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada após uma reunião com comandantes de batalhões da PM Carioca. Um milhão e setecentos mil veículos deverão deixar a região metropolitana de São Paulo entre hoje e amanhã. Muita gente vai aproveitar o feriadão de finados para viajar na cimento. E a repórter Juliana Maciel sobrevoa nesse momento as principais vias da capital paulista e tem mais informações. Boa noite, Juliana. Onde é que os motoristas enfrentam mais problemas na saída para o feriadão? Boa noite, Raquel. Obrigada, Juliana. E vamos agora até o Rio de Janeiro falar ao vivo com o repórter Léo Santana. Boa noite, Léo. E aí, no Rio, como é que está a saída do feriadão? Boa noite, Raquel. Agora o movimento é intenso aqui na... Tempo firme no sul do país. Já entre as regiões norte, centro-oeste e sudeste, há nebulosidade. Uma frente fria na Bahia traz umidade e a chuva se espalha desde o litoral baiano até a região norte. Há possibilidade para temporais entre o norte mineiro, o sul da Bahia e o norte de Goiás. Já no sul, em boa parte do estado de São Paulo, sul mineiro e Rio de Janeiro, o feriado será com tempo firme. Na faixa oeste, a chuva retorna na quinta-feira devido à formação de uma baixa pressão no norte da Argentina. Pode cair granizo no oeste gaúcho. O tempo abafado continua. Em Porto Alegre e em Brasília, a máxima será de 27 graus. No Rio de Janeiro, o calor chega aos 31. Em São Paulo, o céu fica parcialmente nublado. Os termômetros chegam aos 26 graus. Na sexta-feira, áreas de instabilidade trazem a chuva de volta. E dá-lhe água no final de semana. Na maior e mais rica cidade do país, ladrões aproveitam a lentidão no trânsito para roubar motoristas que andam com os vidros abertos. Os bandidos não poupam os pedestres e agem tanto de dia quanto à noite. Investigadores americanos disseram que o terrorista que usou um carro em um ataque em Nova Iorque se radicalizou depois de entrar nos Estados Unidos. A polícia busca, neste momento, por um segundo suspeito. Oito pessoas morreram e doze ficaram feridas no pior atentado em Nova Iorque desde o 11 de setembro. Cinco dos oito mortos no atentado em Nova Iorque eram argentinos. O grupo de amigos estava na cidade para comemorar 30 anos de formatura na escola. Patrícia Vasconcelos. E veja em instantes, começa a valer a regra que suspende por seis meses a carteira do motorista que estourar a pontuação. Adolescentes usam o uniforme de colégio particular para enganar porteiro entrar no prédio e roubar moradores. A gente volta já, já. Três adolescentes vestidos com uniformes de uma escola particular foram detidos depois de roubar o apartamento de uma família oriental em São Paulo. Os jovens infratores, eles usam o disfarce de estudantes para poder invadir condomínios. O presidente Michel Temer já se recuperou da cirurgia na próstata e voltou a trabalhar. Na véspera do feriado prolongado, os ânimos esfriaram em Brasília. O Ministério Público anunciou nesta quarta-feira que o Banco Safra vai pagar 10 milhões de dólares à Prefeitura de São Paulo. O acordo faz parte da investigação sobre desvio de dinheiro público durante a gestão do ex-prefeito Paulo Maluf. Veja a seguir, em jogo com virada heroica, árbitro de vídeo marca pênalti e define o primeiro finalista da Libertadores. A polícia descobre estufas com centenas de pés de maconha dentro de um casarão no Rio de Janeiro. Você vai ver já, já. Mistério na investigação de um crime bárbaro em São Paulo. Câmeras de segurança de um dos bairros mais chiques da cidade registraram uma execução durante a madrugada. Mais guerra entre facções no Rio de Janeiro. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A polícia do Pará investiga o desaparecimento de uma família americana depois de um ataque de piratas. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará disse que a família foi encontrada agora há pouco em um barranco do Rio Jacaré Grande, perto do local de onde desapareceu na ilha de Barajó. O ministro da Educação, Mendonça Filho, fez hoje um apelo aos candidatos do Enem para que não desrespeitem os direitos humanos na prova de redação no próximo domingo. A justiça suspendeu a regra que dá nota zero para quem defender racismo ou discriminação de qualquer natureza. Mas o governo deve recorrer e as notas poderão ser descontadas e até zeradas. Foram enterrados hoje em Santos, no litoral paulista, os corpos de uma jovem e do sobrinho dela de dois anos. Isabel e Enzo foram atropelados por um adolescente que fugiu sem prestar socorro. Entrou em vigor hoje, em São Paulo, a iniciativa da Prefeitura de advertir o motorista que desrespeita a velocidade máxima entre um radar e outro. O trajeto será calculado e quem dirigir acima do limite vai receber um comunicado em casa. A partir de hoje, o motorista que estourar 20 pontos na carteira de habilitação vai perder a CNH por seis meses. Antes, o prazo era de um mês. A mudança vale para todo o país e já inclui os pontos acumulados desde 1º de novembro do ano passado. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu hoje desmembrar a denúncia contra o chamado quadrilhão do PMDB, depois que a Câmara barrou a denúncia contra Michel Temer e dois ministros. A defesa de Romero Juca disse que ele agiu dentro dos limites do que deve fazer um senador. A defesa lamentou a decisão e a classificou como uma tentativa de criminalização da política. A Gerdau afirmou que jamais houve qualquer pleito ou conduta irregular por parte da empresa ou do presidente do seu conselho consultivo. A função na indústria que teve maior crescimento de vagas este ano, segundo o Ministério do Trabalho, foi o de alimentador de linha de produção. Foram quase 80 mil postos até setembro. Se você usa remédios para tratar problemas estomacais, como é o caso do omeprazol, atenção porque esse tipo de medicamento pode dobrar o risco de câncer no estômago. Futebol. De um confronto entre argentinos saiu o primeiro finalista da Libertadores da América. É o Lanús que bateu o River Plate em uma virada histórica. O setor de franquias cresceu 8% este ano e o segmento de lazer e entretenimento registrou a maior alta. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.